É lindo, amor? Eu não vou acreditar, né? Acredita, não deixa ela no vácuo Ai, amor Essa mulher não existe Eu tô tremendo Vamos bater nossas fotos Calma, tem que ser nessa, tem que ser nessa Sim, mas e qual foi a resposta? Claro que sim, gente Então, então, fala lá pra mim que eu perdi essa parte aqui É sim, antes de ela pedir Ai, meu Deus Essa mulher, gente Você tá pronta? Você tava nervosa desse jeito? Você sabe que a resposta é sim, sempre vai ser sim Ai, querida Ai, amor São casamento inteiro, tchau